Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, se você pretende fazer o seu TCC ainda em 2019, eu vou te dar uma má notícia. Hoje é dia 16 de outubro e o final do ano está chegando. Agora, eu também vou te dar uma ótima notícia. O professor Fábio Gomes e eu preparamos três aulas exclusivas para quem se inscrever no link que está logo aqui abaixo para participar do nosso segundo workshop de TCC. O TCC agora vai. Seu TCC pronto este ano. É possível? Sim, é possível. Hoje é dia 16 de outubro. Nós consideramos que você tem que entregar o seu TCC até a última semana de novembro. Então nós temos exatamente um mês para fazer o seu TCC. Para isso, a gente vai precisar apresentar alguns métodos, algumas formas de você conseguir construir um TCC com qualidade. Uma das primeiras coisas que a gente tem que colocar é o seguinte, não adianta você se desesperar. Eu sei que o relógio está andando, a terra não para de girar e daqui a pouco já é o final do ano, tudo bem? Então eu preciso da sua atenção para que se você quiser fazer o seu TCC ainda este ano e não carregar DP, então vem com a gente nos dias 21, 23 e 25, semana que vem, em três aulas exclusivas com vários métodos, com vários passo a passo para você terminar o seu TCC ainda este ano. Não se desespere, mas também não adianta deixar o tempo passar, porque o tempo vai passar. Eu não quero que você carregue DP este ano, eu quero que você que me acompanha aqui no canal apresente um TCC com muita qualidade e é possível nós fazermos isso juntos. Então olha só, como é que vai funcionar? Você vai se inscrever no link que está logo aqui nas descrições do vídeo, a inscrição é gratuita, evento online. No dia 21, segunda-feira, a gente vai dar um apanhado geral de como sair do zero, a gente está considerando que você não sabe nem o tema que você vai escolher para começar o seu TCC. Na quarta-feira, dia 23, às 19 horas, ajustando o seu calendário e botando a mão na massa, a gente vai apresentar método, técnica para você construir o seu TCC e no dia 25, na sexta-feira, às 19 horas, começando a escrever o seu TCC. Então, dentro do mês de novembro, a gente vai construir um cronograma de atividades juntos para a gente fazer, para que você possa terminar o seu TCC na última semana de novembro. Eu entendo que você trabalha durante o dia, estuda à noite, faz ou faz em EAD, que você tem sua família, que você tem os seus compromissos e que você não dispõe de quatro, cinco horas por dia para escrever. Eu entendo isso, eu já passei por isso, o professor Fábio também já passou por isso, na faculdade eu tenho muitos alunos passando por isso, daí que dá a importância da gente ter um método para você poder executar o seu trabalho com qualidade, sem cair no plágio, sem entregar qualquer coisa escrita, sem copiar dos outros e nem pensar em comprar TCC. Então, essa conversa vai ser uma conversa muito franca, vai ser uma conversa muito aberta, a gente sabe que o calendário está apertado, mas é possível a gente desenvolver juntos um TCC em 30 dias e é isso que nós vamos tratar na Semana do TCC, seu TCC pronto em 2009. Eu te espero por lá, se você tem amigos, se você tem colegas na sua faculdade que está passando por esse problema também, indica este vídeo para ele, manda o link para essa pessoa para que a gente possa orientá-lo e fazer essas três aulas apresentando passo a passo como que ele vai fazer esse TCC. A inscrição é gratuita, essas três aulas que a gente vai apresentar são três aulas gratuitas e aí a gente vai estabelecer o cronograma de trabalho. Tá ok? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários, compartilha com seus amigos, final do ano está chegando e eu não quero ninguém de DP. Você que é assinante aqui do meu canal, você que acompanha o meu trabalho, sabe muito bem, ou se você é assinante do canal do TCC Agora Vai, se você acompanha o trabalho do professor Fábio Gomes, você sabe muito bem a seriedade e o quanto a gente deposita a confiança no TCC enquanto uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A gente se encontra semana que vem. Um forte abraço e eu te espero lá.